Olá povo, vamos construir? Bom, fizemos aquela missãozinha no lugar errado aquela hora, passei vergonha. Agora nós vamos procurar outro lugar, certo. Como é que vocês estão, tudo bom? Conjunto habitacional, o nosso é vilarejo. Confundi vilarejo com conjunto habitacional. Parecido, né? Nada a ver. Achei que você fosse me dar um apoio, velho. Aqui, ó. Conjunto habitacional, estrada. Os estradas são os mais demorados. Não é conjunto habitacional, não, rapaz. É vilarejo. Olha você fazendo errado de novo, olha você me confundindo aqui. Será que o vilarejo acabou, então? É, acabou. Tá na hora de ir embora. Acabou. 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 Vamos no terminão. Acabou. 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 Até atrás. Acabou. Aí, ó. Vilarejo, estrada. Não é que eu achei uma, ó. Viu? Viu, cara? Que eu falei contigo que tinha, cara? Fudido. Nada, cara. Recuperação de estrada. Eu tenho o veículo, pavimentadora? Não me recordo. Eu já tenho tantos veículos. Tem um saldo de um milhão na conta. Viu, Zica? Um milhão, cara. Zica, hein? É, cara. Um milhão. Poxa, eu não tenho bala na agulha pra comprar uma... Uma máquina de asfalto ainda, cara. Pavimentadora. Duzentos e noventa e nove mil. Bárbaro. Obrigada, Tchê. Quanto que é a pavimentadora da Cat? Caterpillar. Mesma coisa. Mesma coisa, sabe? Vamos comprar. Comprar ou não comprar? Comprei. Viu, cara? Rapadura é doce. 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 Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela. Tá, primeiro, 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 primeiro. Nós vamos alugar a frezadora. A frezadora. A frezadora. A frezadora. A frezadora. A Cat tem até a frezadora, rapaz. A frezadora. A frezadora. O que é 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 o que é? É, mas duzentos e nove mil. Caramba. Dois equipamentos para asfalto. Seiscentos mil. Concurommen Ela se jogou. Dois equipamentos para asfalto. O før daena. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora só não lembro se eu cortei a grama do novo. Tchau. 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 Zerou o Assassin's Creed? Zerou o Assassin's Creed? Zerou o Assassin's Creed? Tchau. Eu tinha que começar a jogar agora, pra você ver a diferença, pra você sentir a diferença. Você vai ficar um mês só no computador, né Zico? Vai ficar uma semana sem jogar, né? Semana quase não joguei, né? Se eu não fico aqui, eu vou pra cama. Deito e durmo. Tchau. 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 com asfalto. Eu não estou ouvindo nada, estou jogando asfalto no caminhão, o barulho do caralho. Obrigado senhores, pronto, diga meu filho, diga. Nada não. Você já não acha comigo. Estava só conversando sozinho. Caraca. Não é importado não. Saiu notícia lá no farming. O que? Não sei. Estou jogando. Se eu soubesse meu nome não era Marcos, meu nome era Divino. Que meleca, velho. Tchau. Tchau. Vamos lá. Esse jogo tem o pior sistema de freio de teclado que existe. Se você tirar um veículo da inércia é chato, aí se você parar ele logo depois, se você quer dar uma tocadinha para trás, consegue, o que eu falei foi. É isso aí é, podia ser igual farming. É isso aí. É isso aí. Caramba, vou jogar quantos dias falta dessa máquina? Ah, sabe o que eu falo aí? Deve ter algum botão que configura isso. Não é possível. Não é possível. É isso aí. Cozir, terocozir, terocozou Cozir ou cozou Cozir ou cozou Zika vírus Zika vírus Senhor serguezo O que você achou da minha imitação de Bob Esponja? Ah, igualzinho Você até achou que fosse Bob Esponja Vou fazer um desenho Você quer ver o Bob Esponja falando seu nome? Zika vírus Zika Zika Estais a beber água, Zika? Estais a beber água, Zika? Zika É um português, né? Não é um Bob Esponja É um Bob Esponja É um Bob Esponja Não é um português Olha o português Você está a beber água, Zika Não, e tem um português Ele que é mesmo do canal, né? João Ele é doido demais, Zika Ele chegou pra mim um tempo atrás e falou Ô, Marcos Que que você me fala de Cyberpunk? Eu falei, cara Eu joguei Eu tenho algumas horas de Cyberpunk Gostei, cara Aí ele comprou o jogo Aí ele fica comentando Pra mim Como se eu não conhecesse o jogo Vou pegar ele um dia e falou Meu filho Eu tenho um jogo desde o lançamento, meu filho Ele me trata como se eu fosse noob, sabe? Ah, que bom que estáis a gostar Mas fui eu que te dediquei Um bocadinho Estáis um bocadinho infeliz Um bocadinho Um bocadinho feliz Lá é a do bocadinho Lá é a do bocadinho E meu filho, o negócio está feio, viu? O quê? Por que está feio? Nada Você não acha que está feio, não? Não O governador de Minas declarou apoio ao Bursa, aí o povo mineiro já está meio ressabiado com o governador já, aí um dos que estava no início tentando ser presidente, o dos caminhoneiros lá, acho que é o Avante, aí ele já falou, fica tranquilo gente, mineiro não é bobo, tá bom, se era para ele apoiar essa porcaria desse Bolsonaro, apoiasse o início, aí quem não queria votar no Bolsonaro não votava nele, votava no Calil, se fosse o caso, né, os mais radicais, né, o partido deles deu mal, não vai poder participar do debate do próximo ano, eleição, não atingiu a quantidade mínima de deputados, nem ele nem padre que é o Kielton, Kielmon, o Kid Bengala não foi eleito, quase que o Tirica não foi, E o Tarcísio aí, que pegaram, perguntaram pra ele, Tarcísio, aonde que você vota mesmo? Aí eu voto num colégio. Qual colégio que você vota? Eu podia ter feito essa pergunta, né? Ele não sabe, não é daí, ué? Conseriu o título só pra... Pra votar. Diz que fala bem, rapaz. Eu não vou ver jornal mais, não. Por um bom tempo. Ah, cara, não tem como acompanhar notícias de um país. Eu não falo nem por causa do Lula. Não tinha... Se fosse assim, eu não tinha nenhum dos dois. Um país que... Que vota num cara que foi debochando os outros que morreu. Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra... Ficar de acordo. E pra ele... Ele é ainda pior pra mim, porque... Por causa dessas coisas aí... Cloroquim, ele andando com o remédinho... Na mão... Muita besteira, cara. Eu sou um cara que hoje eu prego a paz. E ele prega... Só violência, confusão, atrito. É igual que era o negócio que eu te falei lá da Cruz Vermelha. O homem mata o homem. Adoece o homem. Diabo a quatro com o homem. Mas só o homem pode salvar o homem. Mas não adianta. Ficava postulando aí de... Religioso, que não sei o que. Agora pegaram os vídeos dele agora aí na maçonaria. E diz que evangélico não tolera maçonaria. E católico também não. Adivinha se minha religião tá preocupada com maçonaria ou não? Alô? Alô, der. Vai falar comigo não? Falar, mas... Alô, alguém falou ai sou eu, uai. Hein? Você acha que minha religião tá preocupada com maçonaria? Já falei, pois é. Não, não veio não. Por isso que eu perguntei. Mas eu falei. Aí parece que foram ver lá, uma tal de Bia Kicis. E um outro cara lá que são muito influentes. São maçons. Vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tu estás a ficar chato que nem eu, que apenas eu agarvesção regular. Se eu não estivesse usando um monte de morte aqui, até que eu tinha falado beta, mas se eu falo beta agora, meus pontos vão ficar super lindos. Se eu falo, qualquer coisa. Ah, opa, entendi, zica, zica. Obrigado por sua atenção. Sim, senhor. Você viu, faço Bob Esponja, faço um português. Imitar um homem aí agora. Imitar um homem aí agora. Imitar alguém? Homem. Imitar um homem? É. Não é português nem homem, não? Não, mas com homem. Olha aí, eu, ué. E aí, zica, beleza? Ah, tá. Beleza aí, truta? Ah, você é gostado de imitação. Eu posso falar isso de verdade. Ah, você é gostado de imitação? Você é gozadinho, hein? Você é gozadinho, hein, zica? Ah, você me entendou, pique. Você é gozadinho, hein? Eu cheguei a achar que era o homem que eu tava falando. Você é gozadinho mesmo, hein? É. Olha o homem gozadinho, senhor. No momento eu achei até que era o homem que tá vendo. Ah, esqueci de te falar. Não sei se eu te falei. Uma repórter da Globo. Antiga. Falou que o meu nome é Néas, era um personagem caricato. Caricato. Caricato? O cara ganhou a eleição, fia. A mulher tá ficando louca. Ela tá... Comparou, tipo, comparando ele ao padre Kelman. Que tosca a mulher. Jô Soares entrevistou o Néas. O Néas era médico, inteligentíssimo. O povo de São Paulo, tudo sabe disso. Imbecil da mulher falar um negócio desse. O que eu gostava era da companheira dele. Meu nome é doutor Avanin. Ai, cara. O cara é lenda, cara. O cara criou partido, bicho. Arrumou um jeito de chamar atenção. Com pouco tempo que tinha, conseguiu. Néas não ganhou, porque o presidente não precisava votar. Ah, para o presidente eu não sei, mas... Achei que precisava ser testado, né? Acho que... Nada contra o Bolsonaro, tá? A prova tá aí, né? Acho que o pessoal não pode queimar a etapa, eu acho. O cara tem que entender o cargo que ele ocupa. O maior defeito do Bolsonaro, para mim... Além de falar que o governo dele é incorruptível... Ele tá na cara que não é. Os Estados Unidos já disse que não é. Porque acharam madeira brasileira lá. Tanto que aquele ministro saiu fugido. Agora virou... Aí São Paulo elegeu ele agora. Meu Deus. Aquele do Oclin, sabe? Do Oclin vermelho. Não sei o que, Campos Salles. Eu não sei de onde que ele é, não. Eu sei que é... Que ele venceu a eleição por São Paulo. Eu sei que esse cara era ministro da... É o que chama bem, Bint. É aquele que falou naquela reunião lá do Bolsonaro... De passar boiada, lembra? Você viu esse vídeo? Não viu? Caraca, velho. Acho que até os índios viram esse vídeo. Não é de política. Não, mas não é questão de política. É porque o vídeo foi o vídeo que o Moro denunciou o Bolsonaro de interferência na PF. O mesmo Moro que ficou aliado do Bolsonaro agora pra ser eleito de senador no Paraná. Aquela coisa, meu amigo. As pessoas ficam brigando. Eles estão pouco se importando. Estão mamando. Não sei quem falou comigo. Não, mas... Se o Sérgio Moro não foi eleito, hein? Acabou pra ele. Eu falei, acabou. Se ele não foi eleito, acabou. Deu roubou um cara que ficou como senador 24 anos. Temos um ponto de habilidade, pessoal. Vamos, 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 de viscosidade do concreto. E estamos com 260 mil de novo. E agora acho que eu não vou conseguir achar nada na... no vilarejo, não. essa zona rural oeste é ali, ó. Acho que eu vou pegar ela. Então, próximo vídeo, a gente se fala, pô, fiquem bem, se cuidem, tudo de bom. Então, valeu. Falou do nosso último trabalho, né? Então, foi a a estrada agora no vilarejo. Valeu? Falou e fui. Feel. Meio.